Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que os ingressos para a festa Clash aqui em São Paulo Com vários youtubers estão acabando galera Mas pra comemorar aí esse final, essa reta final pro evento que acontece sábado agora, dia 26 do 8 Lá na Estação Marquês galera, nós colocamos uma promoção no ar Isso mesmo, o link da compra do ingresso tá aqui na descrição E você colocando no cupom a palavra Clash, você tem um desconto de 5 reais na compra do ingresso pista galera Então corre lá, são os últimos ingressos e vale a pena você encontrar vários youtubers Vem tirar foto com a gente, jogar, vai ser muito top Tem torneios de clãs, torneio individual, sorvete, refrigerante Mano, tudo, 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 tudo pra vocês com segurança numa casa de shows aqui em São Paulo Então aqui na descrição tem o link, é só clicar e comprar o seu ingresso O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos Todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera E é o seguinte, mais cedo saiu vídeo novo Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês verem E o novo vídeo foi sobre o Mega Cavaleiro Algumas imagens que a Supercell jogou na tela E também a nova possibilidade de conseguir o Mega Cavaleiro antes No desafio E agora a gente vai ver aí um pouco mais das imagens que vocês estão vendo agora E falar um pouco sobre ele Na queda ele já dá um dano absurdo Vocês estão vendo aí as imagens que ele dá dano na queda Bate demais E não é só nisso galera Vocês vão ver que ele também tem um poder absurdo Também na batida Que é em área É dano em área galera Como vocês estão vendo aí ele bate demais E acaba destruindo tudo Algumas tropas até com uma porrada Ele acaba com elas Cara, tá muito forte Mas também ele mata as tropas no pulo Olha isso daí galera Ele pula nas tropas E na queda ele mata três mosqueteiras rapaziada Os bárbaros Cara, é um assassinato Ele sai matando tudo De pulo em pulo Ele mata na queda do pulo cara Então tá absurdo Vejam aí mais algumas imagens Agora ele batendo aí com duas pauladas Destruindo uma torre Aqui ele se degladiando com outro E pra finalizar Destruindo uma torre Numa paulada galera Eu quero só ver Como vai ser isso A Supercell não deixou É bem claro Quanto de vida tinha aquela torre Pra ele poder destruir ela Com apenas um hit Uma batida Mas a gente sabe que tá muito forte Isso porque eu já testei também galera Então com certeza tá muito forte Eu vou deixar algumas imagens Passando pra vocês Então como vocês podem ver aí Que a gente falou agora a pouco Ele tem algumas formas de matar as tropas Na queda ele já dá um dano Como o Mago Elétrico Como o Zap né Como o Zap do Mago Elétrico Na hora que cai Ele já dá um dano Ele também dá o dano Quando ele tá próximo de uma tropa E ele dá aquela batida Aquela paulada Então ele bate em área Muito forte Como parecido Com o que o Príncipe das Trepas faz Galera Aquele Príncipe Negro O Príncipe das Tregas faz Na hora que bate com o Marretão Ele destrói em área O Mega Cavaleiro também vai fazer isso E ele tem o diferencial também Que ele fica pulando nas tropas Então se ele vê uma tropa próxima Se tiver no raio de alcance dele E ele visualizar essa tropa Ele vai pular e se jogar em cima dessas tropas Então dependendo da tropa Se ela só bater terrestre Ela não vai ver essa tropa batendo nela Se for por exemplo Um Cavaleiro Ele não vai conseguir acertar ela Quando ele estiver no ar Uma Valkyria por exemplo Ele viu a Valkyria A Valkyria vai bater nele Ele pula Ele pula Na queda Ele vai dar dano na Valkyria A Valkyria não vai conseguir dar dano nele Enquanto ele estiver no alto Então Como por exemplo O Mago vai fazer Quando ele estiver pulando Provavelmente o Mago vai tentar dar dano Não sei ainda se ele vai acertar Isso a gente vai ver daqui a pouco Em outras imagens Que forem liberando aos poucos Daí A gente vai saber Se no ar Nesse caminho Do pulo Ele é acertado ou não Eu acho que não galera Da mesma forma que a bandida Não é acertada No seu Na hora que ela inicia o combo A batida Na hora que ela corre Não tem como acertar a bandida Nessa corrida Só quando ela para Eu acho que vai ser da mesma forma E você galera? Bom Comenta aqui embaixo Como você acha que vai ser essa nova tropa Eu acho que vai ser muito forte Já testei Tá muito forte realmente E vocês vão poder jogar com ela A partir de sexta-feira Mas fiquem ligados Porque aqui no canal Vocês vão ter vários vídeos Sobre o Mega Cavaleiro De várias formas Inclusive aquela série Que a gente sempre fez aqui no canal Que é o Mega Cavaleiro Contra todas as tropas Isso eu sempre faço A série começou aí aqui E eu continuo ela para vocês Sempre que sai uma nova carta Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Essas imagens Que eu liberei aqui para vocês De explicando para vocês Quais as formas Da carta De bater Na queda No pulo Dando em área Ela no chão batendo E ela é muito forte Então fiquem com mais imagens Do Mega Cavaleiro Para finalizar E é isso daí galera Espero que vocês tenham curtido demais Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Fique vida me